Você que tem mais 8 anos, gosta de fazer apostas esportivas e de jogos de cassino? A Betano tem um super bônus de até 500 reais pra você. No site você encontra várias modalidades esportivas, além de vários jogos de cassino pra poder jogar e se divertir. E pra cadastrar é muito fácil. Clicou em registrar-se? Você pode criar sua conta com qualquer uma dessas plataformas ou registrar com o seu próprio e-mail. E pra você que se registrar hoje, clicando no primeiro link da descrição usando o código promocional Linker, vai receber 100% de bônus no valor de até 500 reais. Pô, Linker, o que significa? Se você depositar 500, você recebe mais 500 pra poder começar a jogar. Como eu sei que você não quer perder esse super desconto, o link tá na descrição. Corre e aproveita. Salve, rapaziada, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Hoje foi um dia de surpresa, a gente teve dois DMEs bem interessantes. Mas antes disso, já tornou ali quase que uma religião. Antes do vídeo a gente abriu o Player Peak 86+, e o 10x84+, que pra mim tem que ser muito aberto. Amanhã é a última renovação desse DME, tá? Pode ser que aí prolongue ele por mais um tempo, mas a última vez que a gente vai poder fazer pela minha contagem aqui vai ser amanhã. Então mandei todos repetidos de ontem. Já vamos chegar abrindo aqui hoje. Vamos ver o que a gente vai tirar. Que dia lindo, o final de FIFA é tudo maravilhoso. Chegou o Roy, chegou o Roy, chegou o Roy. Roy, 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 Roy. Bravo, né, mano? Fazer o quê, né, meu irmãozinho? Tamo aí pra isso, né, véi? Parece que chegou o final do FIFA e aí te estampou a pareja. Falou, vou mandar uns negócios pra aquele coitado, aquele menino ali. Ele passou o FIFA todo se fodendo pra cacete. Vamos ajudar ele. Vou só olhar rapidão com vocês aqui se hoje a gente teve algum novo objetivo, tá? Antes da gente dar segmentos aqui, ainda é o bônus do FUT Champions. Fiz só três aqui. Sem objetivos e sem XP, né? Inclusive a EA parece que ela tá dando uma amarrada no XPzinho aqui pra gente poder evoluir e chegar nos mais altos níveis, né, Dona EA? Você pode liberar o XP com força aí, véi. Não precisa segurar não, o jogo tá acabando, tá? Só pra você saber o jogo que tá finalizando aí. Vamos lá então, vamos abrir o 10x84, mas já tô feliz pra cara. Não preciso me mandar nada. Vamos mandar os 10x84 que eu tô alegre da vida hoje, véi. Vambora! Esse cara provavelmente eu já vou ter, tá? É o Philips, eu tirei ele umas 500 vezes. Se eu fiz esse DME 7x, 1x5 eu tirei esse cara. Provavelmente vou ser aí de casa também. Vamos lá, né? Por trás talvez venha um homão. Olha lá ele. É, por trás não veio um homão, não. Por trás... É, beleza. Pô, foi bom. Foi bom, né? Vem um 87 e veio um 88 e um 89. Dá pra fazer amanhã a última vez aí, pelo jeito, da renovação. Vai entrar lá o nosso Royce. Vou até mostrar como vai ficar. Bora? Ó, o time tá dessa forma aqui. Pra mim vai vazar fora o Rash Force Pá, tá? Aí aqui eu acho que eu vou tirar o Sanjus T. Tem que ver aqui como é que vai ficar. Vai vazar o Rash Force, vai entrar aquele cara lá. Deixa eu ver como fica aqui, só pra eu ter uma noção aqui. Vou colocar esse cara aqui, só pra eu ver o que atrapalha. Pô, não atrapalha nada não, né? Vou colocar o Royce aqui, quer ver? Aí, o Royce atacante, qual com 2? Com a bosta, né? Aí eu tenho que mexer aqui no técnico. Já já eu dou uma olhada. Vou ter que colocar o técnico da Bundesliga, o técnico da Premier League. Vai azedar isso aqui, hein? Acabar azedando. Vou ter que abrir mão desse menino aqui pra poder dar uma melhorada na zaga. Enfim, em breve aí vocês vão ver como vai ficar. Mas, possivelmente, o Sanjus T aqui vai rodar. Pra fazer um link aqui, possivelmente, da Premier League pro técnico poder ser da Bundesliga. E dar o link aqui pra essa galera aqui, pro Royzão da Marcia, tá? Inclusive pra esse mano aqui. Aí entra um zagueiro da PL aqui. Eu vou vender o Rashford e, possivelmente, trazer o Diogo Gomes e pá. Vamos pros DMEs de hoje. Então, bora lá agora na DMezera, rapaziada. A gente teve dois novos DMEs. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre o Tommy Abraham. Que é uma cartinha muito legal pra quem fez aquela de rumo à final da Champions. Aproveitou demais. Era muito difícil jogar com três caras. E agora ele tem uma cartinha futz, tá? São três elencos. Uma top format não variar jogadores. Uma da Inglaterra, um Jungo Premium. Uma da Série A, um prêmio variado. Classificação geral 84. Sai 55 mil. Por 70k, a gente tem a classificação geral 85. E por 100 mil, a gente tem a classificação geral 87. Então, o DME desse cara tá custando, na média, 225 mil coins, tá? Vamos dar uma olhadinha agora nesse cara. É um cara que, pra mim, é sem defeitos. Talvez o único defeito que a gente possa encontrar nele é não ser Premium, né? Talvez este seja o único defeito. Mas é um cara que é SynthSkill 4 de perna ruim. Tem 1,95m. Pra quem gosta de um cara mais grandão, né? Que tem um pouquinho mais de agilidade, beleza. Body type alta média mais. Mas é aquele cara maiorzão, né? Tem pasta e firula, chute e trivela, drible e finesse shot. Velocidade muito boa. Finalização desse cara é insana. Passe curto dele é bom. O lançamento é meio doido. Tem uma visão boa. Parte de drible dele. Todo o restante tirando agilidade e equilíbrio é muito boa. Cabeçado e insana. Força muito boa também. Possivelmente, pra esse cara, a melhor cartinha de entrosamento vai ser o motor, tá, rapaziada? Porque ele precisa melhorar um pouquinho mais a agilidade dele. Então ele corre 98, melhora o passe e melhora um pouquinho a agilidade. Mas não foi toda aquela melhora também. Então talvez nem seja tudo isso, né? Talvez vocês possam utilizar aí também o Falcão. Ele vai correr 98, chutar 98 e o físico 95. Pra mim ficam aí as duas melhores. A grande questão é, Linker, vale a pena fazer esse cara? Eu acho que se você joga com a SRA, é sim uma opção. Então, porém, a gente tem ali o nosso queridíssimo Mictarian, né? Que tá de graça por você ganhar na Weekend League, tá? O Mictarian é pior de Link em relação à nacionalidade. Porém, o Mictarian é premium. Então, na minha opinião, os stats do Mictarian tendem a ser melhores do que o do Abraham, tá? Então, isso acaba sendo ali um empecilho, na minha opinião, na hora de escolher fazer esse cara. A gente tem também o Muriel aí também nessa mesma pegada, né, rapaziada? Que também tá ali de graça pra você conseguir pegar. O Abraham é melhor finalizador. Porém, a gente não pode falar, né, e negar que esse cara também é muito bom. Então, se por acaso nenhum desses dois caras, Muriel e Mictarian, fazem sentido pra você, talvez o Abraham seja uma opção. Mas, na minha opinião, é muito melhor usar as cões do Abraham pra talvez, quem sabe, arriscar uma sorte melhor no DME que saiu hoje de garantia Icon Atacante, TOT, Multicampeão e Shapeshifters, tá? Então, é isso. São três Icons. Apenas atacante. Atacante, SA, ponta esquerda e ponta direita. São três elencos. Um 83, que vai te dar um pequeno elétrico. Um 85, um variado de jogadores. E um 86, um pack euro prime. Classificação geral 83, mais barata na tela, na média 25 mil. Por 65, a gente tem a classificação geral 85. E por 80k, a gente tem a classificação geral 86. O DME tá saindo na média de 160 mil. Não é um player pick, tá, rapaziada? Mas pode vir atacante TOT, pode vir atacante Mutante e pode vir atacante Foot Birthday também, né? Pra você que quiser ver esses jogadores na íntegra de uma forma mais bem detalhadinha, vai ter um post pra vocês lá no meu Instagram. Vou dar uma olhada rápida aqui pra vocês, tá? Só pra que vocês possam ver. Pra mim, colocar o Veral 92 ou mais, não vai mudar lá tanta coisa. Afinal de contas, eu acho que todos vão ser. Mas enfim, dos Mutantes, cara, a gente tem Pelete, Arrinha Riga, Arrincha, Etoque é muito bom, Vampyrce, o Figo também é legal, Petit, né? Aí daqui pra baixo, talvez não seja lá mais o melhor dos mundos. Mas vocês vão ver que Mutante é legal pra caramba, né? Aí a gente desce aqui, a gente tem os Trove Titans. Aqui dos Trove Titans, pra mim, o melhor é o Ronaldo disparado e todo o restante. Pra mim, pô, tem alguns legais, mas pra mim de olha, que maravilha é só o Ronaldo. Todo o restante a gente normalmente vai ter jogadores bem melhores no mercado e até mesmo de graça. Tipo aquele Muriel, Mictarian, pra mim é melhor do que esse restante dessa galera aqui, tá? A gente tem também a versão aqui dos Foot Birthdays. Tem uns Foot Birthdays legal também, né? A gente tem o Ezeb, que é legal, inclusive tá programado pra vir por Demi amanhã. Jairzinho é legal, todo o restante pra mim a gente vai ter jogadores melhores também, tá? Como aqui é de graça lá. E a gente tem também os Icon Tote, que aí tem Ronaldinho e tem o Guti, que são legais, né? Então pra você que fizer, deixa aí nos comentários que você tirou. Mercadão de hoje, como a gente teve um DME diferente, tem uma possibilidade sim de dar uma valorização diferente do que aconteceu aí nos últimos dias, né? Afinal de contas, o mercado tava bem baixo, vocês vão ver que 86 e 85 acabaram dando uma valorizada legal, tá? Eu vou ficando por aqui, comenta se você vai fazer algum desses DMEs, tamo junto, deixa muito like. Até a próxima, é nóis, e eu fui. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri